Música Nunca estive neste lado da casa Você ainda não conhece a casa toda, Marina Eu tenho medo de conhecer É incrível como o nosso conforto depende do trabalho de tanta gente Olhe pra essas mulheres Jamais terão experimentado o frescor de um lençol de língua Ah, você está com as ideias do Miguel agora A.R. A.R. Alice e Roberto? Quem usa estes lençóis? Ondina? Madame, por favor, o que está fazendo aqui? Esta é a parte dos criados Não se importe com isso Eu quero saber por que esta fronha com A.R. Quem usa estas roupas? Não sei, madame Estão lavados todas as semanas com todos os outros da casa Marina, não faça estas perguntas aos criados Eles precisam respeitar você Toma, Ondina Vamos embora daqui Música 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 Pelo menos uma coisa eu posso garantir O dia que eu for rica Eu estarei absolutamente treinada para exercer esta função Eu sei exatamente como deve se comportar uma mulher rica Não adianta falar com você hoje Quando você está assim, Marina, eu acho um desperdício total de possibilidades Uma mulher como você deveria viver rindo o dia inteiro Até durante a noite, dormindo, deveria rir, rir, rir sem parar Com licença, madame Telefone para a senhora, a senhorita Lúcia de Góes E o senhor Stein acaba de chegar Meu Deus, que horas são? Seis horas da tarde, madame Logo estará escuro Alô? Sim, eu vou bem, obrigada E você? Não, o que é? Eu não sei adivinhar Miguel, meu primo? Ah, mas foi sem querer? Coitado Nossa, mas que coincidência, não é? É Ele é uma pessoa maravilhosa Você vai conhecê-lo melhor É o meu melhor amigo, como eu já lhe disse Sim, amanhã eu estarei em casa o dia inteiro Está bem, eu espero por você, até amanhã Olívia está melhor? Nós fomos ao médico hoje de manhã Ele achou que ela estava precisando de um pouco mais de sol Um pouco de exercício, coisas da adolescência Por que não traz Olívia para tomar sol aqui pela manhã? Não, senhor, eu não acho conveniente Se o senhor for viajar com madame como pretende Talvez então eu faça isso Eu trouxe umas fotografias recentes Veja como está bonita Ela está muito bonita Meu Deus, está uma moça 16 anos, não é? Feitos Vai completar agora, quinta-feira, dia 28 Meu Deus, dentro de três dias Eu não posso me esquecer Muito obrigada, senhor Meu bem Você estava aí? Por que não veio falar comigo? Eu desci para atender o telefone Ia dar um jeito em mim Porque eu passei boa parte da tarde deitada Não se sente bem? Não, sim Sim, é que... Teve enxaqueca de novo É, é, é enxaqueca Eu preciso realmente falar com o doutor Moretti Essa semana talvez eu vá procurá-lo no consultório Meu amor Você não precisa ir ao consultório do doutor Moretti O doutor Moretti virá até aqui Depois vemos isso Eu vou me arrumar um pouco A dela está lá em cima Tchau 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 Obrigado.